Fim do mês, chega ao Brasil uma das cantoras de maior sucesso e prestígio da música americana. Dionne Warwick. Dionne gravou um especial para a TV americana, e um dos melhores momentos foi quando ela reuniu oito dos maiores nomes do jazz, como Count Basie, Stan Getz, Herbie Hancock, Gary Mulligan, Max Roach, Dizzy Gillespie e Peanuts Huckle. Além de Joe Williams, que cantou com Dionne Warwick. Cultura, Willow. Dear you, Dionne, we're talking about a jessie. They have missed a few, but the best we tried to show to you. Four good feelings, a good woman, but keep that jazz, our dancing is right. A good woman, a good woman, but keep that jazz, our dancing is right. ! La Vida, La Vida, La Vida. Obrigado. 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 Obrigado.